O Amor Me fez arrepiar, ele vem pra matar minha sede Vem me provocar, fez um deserto em mim Seu peixe é um perigo, engana meus sentidos Esse amor bandido não dá Não foi paixão Não foi paixão Foi miragem Foi miragem Foi miragem Uma ilusão O amor faz delirar Você me alucinar Seu beijo é um perigo, engana meus sentidos Esse amor bandido não dá O Amor Me fez arrepiar, ele vem pra matar minha sede Vem me provocar, fez um deserto em mim Seu peixe é um perigo, engana meus sentidos Esse amor bandido não dá Não foi paixão Não foi paixão Foi miragem Foi miragem Foi miragem Foi miragem Uma ilusão Não foi paixão 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 Foi miragem Foi miragem Foi miragem Foi miragem Por uma ilusão